Sempre agarrado no posto, o pajador missioneiro, sente o calor do prazer fazendo forte no rosto e vai, mastigando o posto da velha infusão amarga, enquanto o mundo se agranda e o coração se me alarga. Sempre a mesma liturgia do chimarrão do teu povo, há sempre um álcool de novo, um traiado, um novo dia, parece que a geografia se transforma de hora em hora e o pajador se apapora diante um mundo convulso, sentindo parte do impulso de se mandar campo fora. Muito antes da caverna, eu penso, enquanto improviso, nos campos do paraíso o patrão que nos governa e de sua sapiência eterna e eterna sabedoria, deu o canto e a melodia aos pássaros e aos ventos para que fossem complementos do que chamamos poesia. Por conseguinte, o Adão já nasceu um poeta inspirado, mesmo um tanto a barbarado, por falta de erudição, e compôs um poema pagão, a sua última maneira, para sua companheira, a mulher, poema beleza, inspirado com certeza numa folha de padeira. Os menestréis, os aedos, os barcos, os rapsodos, poetas grandes, eles todos, manejando a voz e os dedos, vão desvendando os segredos nas suas ludes andanças, as piolas, em vez de lanças, arpas, flautas, pandorins, semeando pelos confins as décimas e as romanças. Tanto os poetas orientais como os poetas do ocidente, cada qual uma vertente, todos eles, mananciais, nos quatro pontos cardeais, esparramando canções e no rastro das regiões, o lusitano prefácio, a última flor do laço, nos deu Luiz Vaz de Camões. No Brasil continental, chegaram as carabelas e vieram junto com elas as poesias concadral. Para o mar de memorial, nessas florestas bravias, perpetuando melodias de morredor, o destaque, Castro Alves e Vilaque e Antônio Gonçalves Dias. No gabão do hemisfério, quando a pátria amanhecia, surgiu também a poesia encostada de caldé. Na pia do batistério das restingas e das flores, e a horda dos campeadores, bárbara de analfabeto, pariu o primeiro poeta no canto dos bajadores. E foi ele, esse batiano, um cenário primitivo, autor de um poema nativo misto de pelo e tutano, de pantero, de riruano, despontando sonhos grandes, Hidalgo, Ramiro, Fernandes, Elievo Pancho, Ascaçubi, mamando no mesmo ubre, desde Guaíba até os Andes. Há uma grande variedade de poetas no meu país. No mais variado matiz, cheio de brasilidade, um cargo do homem de Andrade, ao mais público e ao mais fino, mas eu prefiro palmino, jucarruico e aureliano, trançando de mano a mano com longa de boi brasileiro. João Vargas, Vargas Neto e o amado Brenalco, cada qual com uma anancial que lusca em qualquer dialeto, manuseando o alfabeto em seu peitinho mais austero, dos discípulos de Homero, que há uma grande, diversa, leve, desde sempre, usando um breve, emberrando o que é o que é o que é. Imagine, professor, esse barco é do amendo, é poesia, é o som do vento, nunca para um minuto, encumando este último minuto à quincha, à santa fé, a nós. Sabemos porque é, que o vento chupra do amparo, o espírito da Jussar, chamando o índio do século. Tudo já foi dito. É sentença que se lê de tempos em tempos na literatura. O rei Salomão, Goethe, André Gide, foram alguns dos que, em tempos muito distantes um do outro, a pronunciaram. O motivo de sua recorrência é simples. Ela mesma é uma dessas verdades que não morre. Seu significado, porém, longe de ser material, é o de que tudo que é essencial ao homem, tudo que intimamente lhe diz respeito, que diz respeito àquelas famosas perguntas irrespondíveis, tudo já foi respondido. Tudo já foi proclamado por poetas, filósofos, profetas e místicos. Há, contudo, outro lado da moeda, que o escritor renitente, que anda escasso, mas é muito necessário, pode e deve brandir em sua defesa. Tudo foi dito, sim, senhor, mas muito pouco foi escutado. Lembremos apenas dos poetas. Desde Homero até Camões, de Virgílio a Milton, houve muitos navegadores do dizer, e todos não disseram, senão coisas essencialmente similares, ainda que de modo extraordinário. Em essência, cantaram um esquema bem sabido, a viagem, o herói intimorato que a ousa e leva a cabo, malgrado diversos revezes, que então se exalta e recebe uma coroa de glória e vê a máquina do mundo que ele dominou, de que o homem mundano, prosaico e medroso desdenha ao ver aberta ante si. O esquema é famoso, mas pouco, muito poucos, senhores, o conheceram. A poesia tem feito viagens fantásticas. Até, buscando as índias, encontrou índios e foi profecia, pois aqui viria vingar um culto a Brahma. De românticos viramos realistas, simbolistas, parnasianos, por fim fomos modernistas, sendo sempre índios. Entretanto, os modernistas, ao menos, eram honestos. Eles comiam-se uns aos outros, em especial os seus, e não negavam. Querendo dar resposta ao problema da mensagem repetida, jogaram fora a forma. Eram livres para dizer o que queriam, da forma que queriam. De início, ouviu-se muita lenga-lenga em prosa chã. Alguns uivos e latidos até fizeram rir. O bom burguês pagava bem e com ele até ódios se lucravam. Por outro lado, parecia aquilo um tanto classicista. E classista, Horácio não faria melhor. após o estouro e o alvoroço, pouco a pouco, cada um foi para um canto. Outros vieram que, no rescaldo do evento, acenderam um cigarro respeitoso, seguindo depois as suas vidas. Foram os últimos felizes. Depois deles, o dilúvio. As bombas culturais são multifárias e retardadas. A primeira explosão nunca é a pior. Na segunda, só sobrou o rebolado tropical e o cacarejo cavo. Depois da terceira, nada. Morremos todos. ou antes, sobrevivemos, aduentados pela radiação que nos fez dementes. Hoje não somos nada além de uma tábua de cujos caciques vivos, aqueles reboladores, recebemos de assim outro também pitos de sabor monástico por um tal amor à ditadura. E nas festas de debutantes e nos casamentos, dança-se funk. Eu queria habitar no lugar mais remoto possível, num ermo absoluto, uma região plena de paz dominada por um longo silêncio. Procurava um refúgio onde nada pudesse me seguir, um esconderijo secreto em que a mão do mundo não fosse capaz de me alcançar. Desejava profundamente esquecer a vida prática e mesquinha. Nos meus delírios, fantasiava retiros pastores com pinheiros e prestes e maravilhosas campinas e ovelhas e cabras e pastores transumantes e burgos e castelos e outeiros cobertos por parreiras e olivais, mas também egreginhas, muralhas e campanários de pedra e colunatas caídas e ruínas de altares romanos. Numa palavra, ansiei o paraíso. Sonhei viver naquelas paisagens que se insinuam ao fundo da virgem e do menino, na abertura de uma janela, nos olhos do renascimento, um mundo impregnado da luz quente e sobrenatural que inunda os quadros venezianos. No centro do país assentou-se o nosso diminuto núcleo familiar. Mamãe claramente sofria, às vezes assaltada por uma viva dor por ter abandonado de um modo vergonhoso, porém necessário, tudo o que havia planejado e disposto em sua vida. Nos primeiros dias, era comum vê-la lacrimejante a folhear nossos álbuns de fotos sentada no sofá. Em vão evocava o passado feliz e inutilmente repetia jargões de esperança no futuro, sem contudo acreditar muito no que dizia. Eu, da minha parte, consegui reorganizar um pouco a minha situação, embora não tivesse ânimo de início sequer para desencaixotar os meus livros. Já então caíra numa dessas letargias que nos alheiam por completo do ambiente. Abatia-se sobre mim uma necessidade de recolhimento, uma vontade extrema de me apartar em definitivo das pessoas e da sociedade. queria marcar com um signo de distinção a minha distância física e psíquica de todos os assuntos profanos do mundo, a política, a economia, as vigências da televisão. Não desejava nada além da clausura, a existência de um beneditino secular. A ilusão era fácil, gozar as vantagens de uma vida monástica sem o inconveniente da disciplina e do convívio com outros seres humanos. Em suma, ergui uma torre de marfim e dentro dela vivi. Ao mesmo tempo em que aumentava o desejo de ser subtraído a esta época odiosa, ia me tornando amortecido, não pelos excessos, mas pelas privações. Em dado momento, essa algeriza se expandiu e abraçou todas as pessoas que parecem conduzir uma vida normal. Não demorou muito para eu perceber que esse sentimento, na verdade, envolvia a espécie humana. Passei a viver com amaríssimo desgosto. Odiava o próximo como a mim mesmo. Meu despeito crescia, desprezava a classe média acovardada, as baixas criaturas de rasteiras preocupações, os senhoritos satisfechos, os profissionais liberais, os pequenos comerciantes que ainda insistiam em se iludir com vigarices provisórias e estratagemas financeiros enquanto fingiam agir num ambiente de negócios natural. Farejava em qualquer pessoa corriqueira uma estupidez inveterada, um filistinismo, um desprezo pela literatura e pela arte por tudo quanto eu adorava, calcificados naqueles cérebros de colibre e entretidos exclusivamente com fofocas, novelas, memes, sacanagens e concursos de beleza. Pouco passeava e quando fazia voltava furibundo para casa, e me fechava com meus livros, protegido de todo aquele arsenal inesgotável de odiotice humana. Buscava, assim, não pensar muito e não sentir, mas pensava muito, sentia e sofria. Obrigada. Obrigada. não queria dizê-lo, mas não fui eu quem escreveu essas linhas. Tive sim a intenção de escrevê-las, mas desisti. Parece, porém, que pensar a cada palavra, que vivi cada uma. Nunca narrei a história de nossa mudança para ninguém e, no entanto, ali estava meu estado descrito, claro como nunca, nossa mudança, minha e de minha mãe, minha angústia, minha tristeza, meu isolamento diante de mim como eu houvesse ditado àquela folha amarelecida em cima da mesa sinceramente todo o passado recente. Foi quando finalmente desencaixotava meus livros que avistei o pequeno volume que continha o misterioso texto. Repito, não havia escrito e ele falava de mim. Estava logo, estava envolto em poeira espessa e não me era familiar. Meu ânimo logo se direcionou a ele e, afinal, não pensava que nossa mudança resolveria coisa alguma. Larguei a arrumação, sentei-me no chão num canto da casa sem mobília e abriu. Faltavam-lhe muitas páginas, aparentemente, e as que tinha estavam amarelas e generosamente rasuradas. Parecia, então, para mim, uma espécie de diário, uma coleção de textos prediletos, talvez algo literário. Não encontrava assinatura, também não sabia como o volume chegar a mim. Havia um título escrito à mão. Catabase. Parecendo o resquício de alguma língua morta. O subtítulo era O Fim da Beleza. Logo me encheu de curiosidade, coisa rara naqueles dias. Tanto foliei, li, reli, que, em pouco, o pó encontrou outros cantos e suas páginas se tornaram claras para mim. É estranho dizer, mas é como se escrevesse sobre mim mesmo, naquele momento, naquelas circunstâncias. depois percebi mais estranhamente que não era só de mim que falava. Não entendi o porquê de aquela mensagem tão crítica, tão urgente ter chegado a mim, mas a aceitei. Abrir o volume era como estar em frente aos meus sentimentos que, ainda esboçados, ali estavam manifestos. Minhas ideias confusas ali eram articuladas de forma tão peculiar quanto precisa. era uma coleção de obras alheias, poemas, contos, seguidos aqui e ali de comentários. Decidi, então, ler o volume a outros, principalmente aqueles que buscam a beleza e não a encontram, como eu, naquele tempo. Abaixo do título, havia uma inscrição rasurada também. Nada de novo sob o sol. Ri. Como é possível? Vandalismo. Dizia a próxima linha. Era um poema. E dizia assim. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde um nome de amor em serenatas canta a aleluia virginal das crenças. Na ogiva fúlgida e nas colunatas vertem lustrais e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas e as ametistas e os florões e as pratas. Como os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos, erguendo os gládios e brandindo as astas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. ao pé da página um comentário, um estranho comentário. O coração do artista é o templo da beleza. O templo foi dessacrado, vandalizado pelo próprio artista, seu maior devoto. A arte não presta culto mais em seu coração. ausente a beleza se ausenta a arte e morre o artista. Fiquei vidrado por um tempo. Tinha certeza que havia morrido aquele tipo de morte, mas não lembrava quando. Memória Wagner Schadeck Na antiga sala, enquanto a poeira espessa do tempo encobre o piso sem ladrilho, o pai espia a confusão do filho, que busca as peças de um quebra-cabeça. Deve empreender, no entanto, um novo emprego, esperando que o quarto escuro aloje os. A mãe desarma trinta e três relógios para alertá-lo do destino cego. É que ele ignora a imagem que se forma e a ordenar os fragmentos com empenho num quadro torto, não sabe o desenho de cujo memorar compõe a norma. E, embora peça sobre peça integre, o conjunto das frestas da vidraça, sobre ele sopra o vento da desgraça, despedaçando sua esperança alegre. assim, ele dispõe a vida opressa, desconhecendo o centro ou onde é a beira, ou se a peça encaixada era a primeira, ou se seria a derradeira peça. ao pé da página. Um pai sem memória gera um filho perdido e assim uma geração gera outra. Sem memória não há identidade, sem memória não há sonho. O sonho é prisma de memórias, o sonho é o germe da arte, é um pedido por beleza. Sem memória não há arte e nosso artista há mais ou menos cem anos tentou também apagar sua memória. Quando pequeno pintava meu sol e minha casinha e mostrava meu pai, pois minha mãe achava tudo bonita, não valia. Ela não ligava, porém, mas ele não ligava para os meus desenhos, porém elogiava sempre meus rabiscos. Quanto mais deformes e estranhos ele mais gostava. Eu mesmo naquela época lembro de me sentir muito confuso, mas continuava rabiscando. Agradava o meu pai. Antes de ele ir embora, tempos depois, mostrei a ele alguns poemas meus, alguns sonetos, se me lembro bem. Só me lembro dele dizer, misturando reprovação numa espécie de risada, algo que ele fazia com muita frequência. Eu gosto e você não, e aí? Você gosta e, enfim, é tudo igual. Hoje, vejo que ele pensava algo assim sobre tudo, tudo mesmo, não só meus desenhos e meus poemas. uma obra de arte para salvar o mundo de Luiz Carreira. Sim, confirmo que todas as informações prestadas são verdadeiras. Brasileiro, casado, 35 anos, um filho, biólogo de formação, analista legislativo do Senado Federal do Brasil, visto provisório de turismo B2. Turismo, sim. Miami, Orlando e Nova York. Sim, turismo apenas. Sim, foi a primeira vez que visitei um museu de arte contemporânea. Sim, confirmo minhas condições. Mas, apesar de ser o que vocês chamam de um alto funcionário em meu país, minha cidade não tem museus de arte contemporânea. Não tem museus de arte. Sim, mesmo sendo a capital. Além disso, no meu país existem muitos altos funcionários. É comum. Quando o tradutor diz isso ao senhor, parece que soa, assim, muito importante. Mas não é isso. É apenas uma função. Pode ver que não tem ninguém da embaixada aqui para me acompanhar. Não, eu não sabia que tinha essa performance lá. Eu nem sabia o que era uma performance. não. Eu não sabia que estava assinando nenhuma autorização para nada desse tipo. Sim, sim, eu assinei, confirmo. Assinei o documento. Achei que assinar o documento na entrada fazia parte da visita. Como disse, eu nunca tinha ido num museu de arte moderna. Quer dizer, contemporânea. Meu inglês não é bom. Fala muito pouquinho. Por isso, eu imaginei que... Sim, sim, posso relembrar como foi o nosso dia? Posso, posso? Sim, eu tinha curiosidade. Em rodas de conversa com amigos em Brasília, sempre falamos de viagens, e esse museu era considerado um dos mais bonitos de Nova York. Eu vi as fotos. Não, eu não fazia ideia do que tinha lá dentro. Quer dizer, sabia que era arte contemporânea, mas não entendo disso. É diferente visitar, por exemplo, o Louvre, o Prado, não é? Lá você sabe o que vai encontrar, a Mona Lisa, o Van Gogh. Nesses museus, você sabe que vai vir obras de arte. Não, 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 não é isso. Eu não quero dizer que não sejam obras de arte essas outras coisas, não. Eu não entendo disso. Sei que disse isso num outro depoimento, eu sei, mas não me parece importante. Além de estar num estado emocional de muita tensão, e espero que Vossa Excelência possa levar isso em consideração, eu já disse que não entendo de arte. Além do mais, esse não é o ponto. A situação toda é muito absurda, muito, demais. Eu não me importo se é arte ou não, só quero o meu filho de volta. Quero voltar para casa. Não, eu não quis ofender o artista. O meu inglês é muito ruim, eu me irritei. Eu só queria meu filho de volta, só isso. O fato de ter me referido a artista como um homem é porque ele é um homem. Me desculpe. Desculpe, eu não sei como falar. Era um homem, só que eu tinha umas unhas pintadas e o cabelo comprido. Eu achei... Juro que não foi irônico. Não que... Antes dele, quer dizer, dela, dizer que era mulher, não tinha como eu saber, entende? Não tinha. Não que ele era mulher, sendo homem. Desculpe! Peço perdão por isso. Eu sei que parece que foi irônico, eu sei, mas não é isso. Não. Também não quis desqualificar a sua obra. Não. Pelo amor de Deus. Mas os senhores e as senhoras têm que entender a minha situação. bem, quando chegamos ao museu, como eu disse, alguém me explicou alguma coisa sobre uma performance e me pediu que eu assinasse um documento. Achei que era algum termo de responsabilidade para que meu filho de oito anos pudesse ver as obras. Eu assinei. Tudo estava ótimo. Nos primeiros andares, tudo normal. Gostávamos de algumas coisas e de outras não. É, foi isso. até chegarmos ao último andar. Numa grande parede com letras enormes estava escrito Refugees of Contemporaneity. Como está no panfilo? Debaixo dessa, uma frase de Sartre em diversas línguas, inclusive português. O inferno são os outros. Num pequeno corredor à direita que dava acesso à exposição, um letreiro de neon piscava a palavra Danger. Achei engraçado. Sim, sim, eu sabia que Danger era perigo. Não, eu não entendo. Eu não entendi, não entendo Refugees, o que está escrito no panfleto. Ainda não entendo. Na sala, muito iluminada, com luz fluorescente e branca, havia apenas quatro enormes caixas de vidro e dentro delas pessoas, todas nuas. Se não me engano, em cada caixa havia umas seis ou sete pessoas. Uma ou duas das caixas estavam embaçadas. Uma delas tinha só negros, não sei bem, árabes, tipo árabes. Eu não sei, eu digo que não sei. Nessa caixa, a última, tinha muito mais gente do que nas outras. Muito mais mesmo. As pessoas tinham de ficar encostadas umas nas outras em cima de cada caixa com o mesmo neon no corredor. Estava escrito Danger, mas nessa última, em vez de Perigo, estava escrito Eu não me lembro. No alto da sala, um grande cronômetro digital marcava 72 horas e alguns minutos. Fiquei sabendo depois, com alguma surpresa, que se tratava do tempo de duração daquela exposição que deverá durar ao todo sete dias. Ou seja, ainda faltam mais três. De repente, numa dessas caixas, alguém começava a gritar e pedir socorro. Imediatamente, todos também gritavam, imitando o gesto dessa pessoa. Na verdade, eu fui saber disso depois. Todos ali, menos um, eram atores. Atores, uma espécie de atores. Enfim, são artistas. Mas em cada caixa, há sempre, ao menos, uma pessoa que não é artista, não é ator, não é nada, nada daquilo, apenas foi pega para experiência. Estou proibido de dizer o nome da artista nesse júri. Mas ela mesmo explicou num vídeo que se tratava de uma coerção necessária para o sentido de sua obra. Na verdade, nós não vimos direito essa parte do museu. Tinha uma coisa muito ruim ali. Tudo incomodava bastante. Nauseado, tapei os olhos do Tiago e fomos procurando a saída no meio de um monte de gente que assistia àquele espetáculo. na saída algumas moças e rapazes uniformizados, guias do museu, educadores. Pegaram o Tiago. Não, de fato, não foram violentos. Não, não pegaram a força. Eram simpáticos. Achei até que iam nos ajudar a sair. Achei, inclusive, que entendiam o nosso constrangimento. Demorei a perceber que estavam separando o Tiago de nós. Minha mulher percebeu primeiro. Ela gritou. Depois fez força para tirar dois sujeitos de terno da sua frente e gritou Tiago! Alguns espectadores pediam silêncio. Lá dentro da sala. Não. Não consegui ver se ele chorava. Foi tudo rápido e eles sumiram com o Tiago de nossas vistas. Reagimos imediatamente, mas não o víamos mais. Nos levaram, então, para uma sala isolada. Sim, a artista estava ali. E o curador da exposição trouxeram alguém que falava espanhol. Sim, confirmo, foram polidos conosco, mas, desculpe, sim, eles explicaram muitas coisas. Sim, foram muito cordiais. Sim, nós, só nós usamos palavras ofensivas, isso é certo. Pois bem, nessa sala nos explicaram a situação. O documento que eu assinara autorizava que qualquer um de nós fosse provisoriamente capturado para fazer parte da performance. O Tiago foi escolhido pelo artista por algum motivo que não entendi. Ela fez questão de explicar, fez referência a alguma teoria e a um monte de nomes que não conheço. Era uma coisa tão absurda que eu e minha mulher achamos que poderíamos tratar de uma brincadeira. no Brasil temos programas de TV chamados pegadinhas. Achamos que era isso, uma pegadinha. Isso aí, isso que você disse. Sim, mas a explicação, sim, objetivamente sim. Ela nos explicou os motivos e os objetivos. A artista e o curador nos chamaram para ver um vídeo que monitorava a sala em tempo real. E lá podemos ver o Tiago já dentro de uma daquelas jaulas. desde ontem até agora ele está lá. Ele está lá nu, preso, rodeado de estranhos. Desculpe, um pouco mais de água, por favor. Desculpe. Sim, confirmo que nesse momento eu tentei atingir a artista com um soco. Eu e minha mulher enlouquecemos ali dentro e sim, perdemos o controle meritíssimo. Hoje é o segundo dia que nosso filho está lá. ele não pode ser submetido a isso. Ele não pode ser exposto a uma situação dessas. Ele não pode ser exposto como uma coisa, um animal. Sim, já fomos ao zoológico do Central Park. Já fomos a vários zoológicos, mas meritíssimo. Há adultos lá, a gente pervertida. Esse artista é um pervertido. Essa, desculpe, desculpe, eu não quero ofendê-la, não. Por favor, eu não sei o que pode acontecer, o que estará acontecendo agora, o que acontece durante a noite. Meu filho não fala inglês, é uma criança, só tem oito anos. Pelo amor de Deus, é uma criança. Nós estamos proibidos de entrar no museu, proibidos de andar pela rua do museu. Estamos a ponto de enlouquecer, de fazer uma loucura. Não, meritíssimo. Isso não é uma ameaça. Meu pai não fez nada disso. Não podia fazer nada disso. Esse texto podia tê-lo escrito eu. Isso era o que eu queria que meu pai tivesse feito e não fez. Somente que me defendesse daquela confusão toda, mas, bem, uma vez estávamos numa amostra, numa galeria de arte, dessas grandes, de cidade grande, prestigiadas, e havia um corpo no chão. Estava nu. Não sei porque ele me levou lá. Meu pai gostava dessas coisas. De fato, me perguntou se eu queria tocá-lo. Talvez não me lembre bem. Eu era só uma criança. Hoje entendo que ele foi seduzido pela liberdade que vinha dos lugares como aquele. Depois de pouco, eu também. no dia em que li esse conto, simplesmente deixei de escrever. Não sei, mas não conseguia mais. Quando ainda na universidade, ainda me animava pelo espírito modernista. Escrevia de tudo, com razão ou sem. Fiz poesia sem verso, ao reverso, concreta, indiscreta, mas nada que chamasse de belo, nada que me satisfizesse. Meu pai ficaria orgulhoso de mim. Sim, muito orgulhoso de mim. Cheguei a escrever meio romance uma vez, e na época achei que poderia publicá-lo como fosse um romance inteiro, algo conceitualmente inacabado, talvez expressando a inconclusão do mundo ou de nossos tempos. A falta de certezas. Por certo, um livro assim passaria por sofisticado e inovador. Enquanto meus colegas me elogiavam altamente pela mera ideia que já me chamavam de escritor, eu me perguntava do que me chamariam quando eu tivesse escrito o meu livro. Gênio. Eu me sentia mesmo um idiota pretencioso por essas e outras. Naquela terra sem lei, qualquer um era rei e também gênio. No dia em que li esse conto, deixei de escrever acho que já disse isso. Pensei que a deformação que meu pai deixara dentro de mim me impedia de produzir algo de valor. O talento desperdiçado, a força perdida, o tempo perdido. Meu pai deveria ter sido minha memória, meu cânone, minha tradição dentro de casa e não foi. Tentei pensar mais em minha mãe. Sim, ela precisava. Ela que tanto meninou para eu ter bons sonhos. Desses que já não tenho mais. Canção do Menino Branco por Lorena Miranda Kutlak. Os teus olhinhos pensativos, menino branco e tímido, passeiam sobre os móveis rústicos que nosso lar doce mobiliam. Não vem, porém, palma adiante. Como num transe e se se aniam no pó de sombra sobre a estante onde dormitam nossos livros, logo alçam o voo. Vão tão distantes os teus olhinhos pensativos. Oh, meu menino muito branco que só repousam lá onde o tempo ainda engatinha e dorme o sono das crianças. Esse foi de Lorena Miranda Kutlak. Não havia comentário algum da parte do autor desconhecido, mas eu reconheci nesse pequeno poema as esperanças que minha mãe sustentou por mim. Esse amor calado que ela tinha pela minha admiração diante das coisas. Me encontrei cheio de uma nostalgia, de repousar meus olhos como quando criança. Sonhar, pousar os olhos sobre as coisas e encontrar ali algum sentido. Não havia estante de livros em nossa nova casa. Estavam todos encaixotados ainda. Os clássicos que não vi há muito tempo estavam todos ainda encaixotados. Dante estava ali, também Machado e muitos outros. Alguns meio lidos, outros entre lidos, muitos intocados. Ali também estava uma coleção chamada Clássicos Modernistas. Nunca perceberam, mas o título soava como um paradoxo para mim. Era um resquício de minha adolescência literária. Talvez desse país. Uma brincadeira que levou o nome de arte. Uma piada levada muito a sério. Hoje, há muitos adultos que obedecem a esses adolescentes ainda. Cada criação sua é uma tentativa de acabar com tudo que havia antes. E ainda há muitos hoje, repito, engatindo atrás daquelas brincadeiras. Me lembrei, então, dos poeminhas que minha mãe me ensinava. Eram quase que exclusivamente, como que se chamava? Olavo Bilac. Não encontrei o livreto, infelizmente. Voltei para a minha escrivaninha, desapontado, e ali estava, no diário, alguns poemas de Bilac. Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada e triste, triste, fatigado eu vinha. Tinhas alma de sonhos povoada e alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida longos anos presa a minha, a tua mão, a vista deslumbrada. Tive da luz que teu olhar continha. hoje segues de novo na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Foste o beijo melhor da minha vida ou talvez o pior, glória e tormento, contigo a luz subido o firmamento, contigo fui pela infernal descida. Morreste e meu desejo não te ouvida, queimas-me o sangue, enches-me o pensamento e do teu gosto amargo me alimento e rolo-te na boca mal ferida. Beijo extremo, meu prêmio e meu castigo, batismo, extremo unção naquele instante, porque, feliz, eu não morri contigo, sinto-me o ardor e o crepitar, te escuto, beijo divino e anseio delirante na perpétua saudade de um minuto. outro comentário do autor, quem olha a beleza nos olhos sonha, os olhos delas são a própria natureza, nossos sonhos são suas promessas, a beleza também sonhava, sonhava em nós, sonhava dentro do artista, pois a arte é o sonho da beleza, aquilo que ela quer ser através de nós, aquilo que ela é em nós. Mas deixamos de sonhar e paramos na estrada da vida, ela nos soltou a mão e seguiu, depois de ter posado por eras para quadros, frescos, peças e poemas, frutos de uma intimidade profunda com seus traços, a beleza encontrou nossa rebelde e indisposição para consigo, nossa ingênua a curiosidade pelo novo e doentio e desprezo pelo belo, enfim, entristeceu-se e nos deixou. A Beatriz de todo ingênio, guia de toda inspiração, alvo da pena e do pincel, se cansara daquela brincadeira que começamos há mais ou menos cem anos. Ela partiu e nós ficamos. Estamos ainda assistindo num calmo desespero a curva extrema, esperando a volta súbita da beleza. Antes de partir, porém, deixou-nos um beijo. E o que é um beijo se não o fascínio concreto da paixão, a suave encarnação do amor? Não é a beleza o fascínio encarnado? A concretude mais admirável? Movendo o amor e acendendo a paixão? Não nos tem a ausência da beleza queimada o sangue e nos enchida o pensamento como faz a mente de qualquer amante. Almejamos como comida se os olhos pudessem comer e os ouvidos beber. Nossa vista nega o que não é ela, se desvia do que não carrega a sua marca. E assim, nosso caminhar perde o sentido. E vagamos por um deserto impelidos pela perpétua saudade de algo que nós mesmos nos abandonamos. Inspirado no primeiro soneto, Nel Mezzo del Camin, finalmente desencaixotei todos os meus livros, buscando a comédia de Dante. Me perdi ali dentro, me esqueci por um tempo do diário. Queria morar ali, naquela obra. Mesmo o inferno parecia mais belo do que os meus arredores, a língua de Dante redimia tudo, até o próprio inferno. Tentei invocar novamente a beleza. Penei muito. Enfim, não consegui escrever o soneto que queria, mas me veio isso. Amantes de Hilton Buenos Aires. Onde estás nas maravilhas que o mundo oferece? Meus paraísos e ilhas e as bênçãos às preces. Eu que por vezes fui bruto, fechado aos atrevimentos dos subversivos sentimentos que, pelo desejo escuto, não me deixei ser afetado. Fugindo de times que vei para não ficar apaixonado, mas, por fim, me apaixonei. Se não por ti, ao menos pela ideia. O poeta não ama senão seu verso. Psique é para Eros uma odisseia, símbolo do amor perfeito e adverso. O jogo de paradoxos, contradições, resguarda as sanhas carnais. O toque das musas e suas canções alimentam volúpias sempre joviais. Não te disposo, entupido de vergonha, és Lilith e, ao mesmo tempo, Eva. Alquimia que todo homem sonha, união perfeita entre luz e treva. Maltrata esse coração vagabundo, implacável, ditadura da razão, condenado a vagar pelo mundo, feito Orfeu em eterna lamentação. Hilton Buenos Aires, Amantes. Comecei a viver uma alucinação. O contraste do que lia nos clássicos e o que via na vida me levou a um grande isolamento e tristeza, como aquele que sonhara. Logo me senti de novo perdido nesse deserto. Meus olhos volteiam à cidade e não repousam em lugar algum. Os ouvidos buscam a justa nota, alguma fração de harmonia e, enfim, se frustram. Em meio ao ruído e à deformidade, me sentia simplesmente esmagado pela pobreza de tudo, cansado da politicagem na arte, da falta de visão dos visionários, a falta de oportunidades que sufoca os talentos, a falta de meu pai, a pobreza de nossa família, a pobreza de tudo. Tudo me cansava e começava de novo a me indignar, principalmente os artistas, principalmente os artistas. Em Dichtiger Zeit, Érico Nogueira. Havia um tempo em que eu andava triste, como lagarto em rochas tatelado, trazia mais que o mundo sobre o rabo, o que existe e o que não existe. Fui passear a ver se me esquecia do que pesava assim sobre meus ombros, ora no esterco, ora nos escombros, fuçava tudo e nada recolhia. Outro soneto então, meu caro Érico, você só presta para tais bobagens? Me disse alguém, sigente, em tom pilhérico, que vinha com meu rosto nas miragens. a disciplina do deserto é esta. Não dá de graça e o que te der não presta. Sim, sim, como um lagarto, como um lagarto procurava o que podia encontrar e nada encontrava. bem, decidi expor àqueles chamados amigos da universidade o que eu havia escrito. Talvez não devia ter mostrado. Para eles, não era artista. Não sabia o que eles queriam dizer com essa palavra. Para eles, não era poeta. Para eles, parecia que nem era brasileiro. Sim, parecia que eu não havia nascido em Brasília. É, talvez eu não seja. Talvez eu não seja. Toda bandeira à noite trai a pátria. Vladimir Saldanha. Toda bandeira à noite trai a pátria. Não há verde, amarelo, nem azul. Não há nem mesmo cruzeiro do sul, nem salve, salve, amada. Idolátria a quem quiser, menos eu. Se à noite eu a carrego em mim, não a descubro com o susto das horas de céu rubro e sem vermelhos com martelo e foice. dane-se a política. Dane-se o filósofo do animal político e quem o cite e dane-se até quem só cite Dante por lembrar do inferno em tempos de crise. Eu vou por Beatrizia sendo um fósforo num breu desbandeirado e sem limite. recluso, sem comer, beber, eu lia e lia e lia e não comia. Ainda comédia, sim, ainda comédia. Lia como estivesse para morrer, como estivesse para morrer eu lia. Por dias não vi ninguém, ninguém me viu. E então, ao que tudo indica, morri. ainda não sei como. AVC, batida de carro, não sei. Bem, suspeito que houve uma espécie de derrame cerebral, mas não sei bem. Mas lembro que não comia e lia muito. Ainda comédia. Aplausos Instruções de Orfeu ao recém-defunto, Marra Senhorelli. É possível que chegues tateando ao vale onde adormece um véu imenso e um choro e rompa de teus olhos quando acontecer e sem amparo o lenço, enxugares o rosto não suponhas qual reveste lançou na cova penso que foram circunstâncias enfadonhas, AVC, automóvel ou assalto. Que importa se este é o Hades e não sonhas? Olha à direita, perde-se no alto a ponta embranquecida de um cipreste. Em torno dele dança o morto incauto, pois água pura contra o chão investe, nem mais um passo em direção a ela. Esquecimento é o rio ao qual vieste. Nascente encontrarás depois aquela que descedenta a boca meritória de sábios e de heróis um sentinela deverá perguntar-te sem história. Como da parte do Senhor das almas te aproximas das margens da memória? Espero ouvir de ti palavras calmas se queres superar o sono e o véu. Diz-lhe mostrando as desprendidas palmas filho da terra sou também do céu. Nas trevas era difícil discernir caminhos e as perguntas que me fazia nunca eram respondidas. Muitos me acompanhavam, não sabia que a morte tinha desfeito tantas vidas. Parava para descansar e me via andando novamente. Era impelido por um ruído um ruído incessante ruídos ocos altos e baixos. Ali tudo era ruído e aparentemente o chamavam de música. Não vou descrever o inferno pense em qualquer cidade grande e negligenciada de nosso país. Era isso mais escura sim criaturas estranhas mas não tão desconhecidas. De repente ouvi a voz de alguém que me chamava pelo nome era Orfeu Orfeu aquele poeta dos poetas que cantava cantava o meu nome ele que for ao inferno cantando ele que falhou em restaurar a beleza ao mundo por precipitar se a própria vista me disse que eu vinha na mesma jornada havia perdido também minha Eurídice minha Beatriz que seja havia perdido algo muito importante disse que em pouco a causa da morte que eu havia sofrido ficaria clara adiantou as circunstâncias enfadonhas mencionadas como causa da morte disse AVC automóvel ou assalto provavelmente eram segundo a terminologia que ele conhecia um ataque de modernismo na verdade um ataque de modernismo dizia que muitíssimos gênios haviam se perdido e outros nem começado sua carreira por conta dessa condição clínica sim desse ataque por lidar com tantos como eu Orfeu foi logo ao ponto sim modernismo modernismo segundo ele era uma espécie de AVC vi de termos todos tido mais ou menos uma grande paralisia cerebral foi também automóvel ele disse porque não acidentalmente desde o começo era sucateado e por fim foi um assalto sim esse nosso modernismo também um assalto segundo ele fomos assaltados a trocadilhos e piadas como não reagimos pelos ditos modernistas que querendo ser como Robin Hood e dar arte mitologia e cultura ao Brasil morreram entre o atentado e a salvação da nação e nos deixaram à espera a tradição morta de um lado e do outro o modernismo cheio da virtude da preguiça chamando seu bocejo de poesia disse que eu não entendia muito bem e ainda ele prosseguiu a me contar minha história em verso procurando explicar a moda antiga o que se passava comigo sim em verso como se contavam histórias em seu tempo a história de Apolo é a que ele contava de Apolo e Jacinto ou da morte de Jacinto motivada pelo ciúme de Zéfiro o deus do vento oeste Orfeu depois interpretou o poema dizendo que Apolo é a arte a técnica a tradição e Jacinto era a beleza e que por séculos a arte amou a beleza cultivou-a e a agradou Zéfiro a inspiração sem direção o sopro destruidor a rebeldia inconsequente e sem técnica ou seja o modernismo concluia ele teve ciúme de a beleza preferir a arte de Jacinto preferir a Apolo e não seus volteios insanos logo Zéfiro mata a beleza pois assim ele não se sente rejeitado frescobol frescobol vencer naquele arcaico frescobol não que fosse vencido sem direção em direção a luz Jacinto perde o disco e a vista e o olhar do Deus se inflama se revista as suas costas jovens em tensão Jacinto em teso em teso seus tendões apura o passo e embora fosse todo pressa o sol o cega e atravessa a volta nessa jogada calculado Deus procura examinar minúcia em suas costas mas sempre perto de Jacinto vento oeste inflama outro fogo ciumento ao ver aquelas cenas sendo impostas vencido pelo ódio o vento evoca as noites onde mais que ele Jacinto atiçou o calor de seu instinto e provoca como então provoca Zéfiro outrora calmo traz procela no seu peito obsesão ofensa se sou o vento que atiça o fogo e pensa noutro ritmo também apago a vela e como ensopra aquele disco o corpo de Jacinto pura lava bebia o sol suando o refratava feliz e absorto nenhum risco sentia como sempre em investida atravessava o ar em arabesco e num piscar de olhos desse frescobol viu que assim foi toda sua vida em um milésimo rachou-se o crânio nessa explosão seu cérebro em gotículas voava pelo ar como partículas de um sol que desabasse subitâneo Apolo corre incrédulo reanima nada acontece o fôlego este apêndice da alma se foi Zéfiro arrepende-se enquanto choram sobre o sangue rima com o vento oeste a luz de Apolo e a chama se expande o miolo azul entre o vermelho se o ar reflete o fogo sobre o espelho de nas lágrimas se enrama da mistura nasce uma flor violeta se regado de sol se deuses chovem fluido sangue quente desse jovem viola tricolor a íris preta nem mais um passo disse Orfeu nesse rio tentaram lançar os modernistas lançar tudo que não eram eles era o rio de esquecimento correndo ainda nas ondas do let como se chamava preso nas curvas mais fechadas viam-se livros de grandes autores ali estava os luzidas como se nunca tivesse sido salvo por ser autor a odisseia como fosse ela mesma itinerante em mil traduções formas fixas vi ali também e sonetos muitos sonetos estavam à margem do rio de esquecimento sim, muitos me espantei e principalmente sonetos houve no entanto sem que percebesse o senhor das trevas uma infiltração do rio de esquecimento ao rio da memória logo pouco a pouco voltaram a correr nas ondas do rio mais além muito do que havia sido esquecido e estávamos enfim às margens do rio da memória não lembro como estávamos ali e fui interrogado como Orfeu alertara e respondi que era filho do céu não só da terra da terra disforme bebi das águas e de repente tudo que Orfeu tentava me explicar até então ficou claro tive uma visão era como se assistisse as grandes cenas do modernismo brasileiro numa tela a superfície do rio da memória o pesquisador contra o esfinge gorda de Alexandre Soares Silva aos poucos fui entendendo tudo os modernistas haviam formado em 1922 um grupo secreto de super-heróis para combater o crime e a poesia parnasiana fortalecidos pelo tônico dos modernistas uma poção criada pelo doutor Oswaldo Cruz e liderados por Mário de Andrade cruzavam o Brasil no enorme calembeque claxon que levava metralhadoras acopladas e podia se transformar num submarino ou num avião e eles eram Mário de Andrade que com força descomunal e assumindo a identidade do super-herói indígena Macunaíma batia nos inimigos com um tacape de tungstênio Oswaldo Andrade que com o nome de antropófago mordia seus inimigos com um terrível maxilar robotizado acoplado à cara Menotti Delpiquia que com a identidade de Juca Mulato e mantendo um domínio completo sobre a natureza mandava ariranhas e outros pequenos animais de mata destroçarem poetas alambicanos Anitta Malfatti a paranoica que no seu uniforme colante de um amarelo doentio e sensual conseguia lançar em torno de si uma área de poderoso distúrbio mental que tornava todos os inimigos criaturas ainda mais paranoicas que ela Biboca Myrtle a próclise uma poeta menor do modernismo que participou do grupo super heróico dos modernistas só de 1922 até 1923 depois seguindo carreira solo e que com a sua espada feita de próclise enfrentou várias vezes o lendário vilão lisbonense o gramático lusitano Chapecó o grande Du que estrangulava poetas parnasianos com as mãos nuas e dirigia o Callenbeck Claxon nas ruas ou nas selvas nas águas límpidas do Tietê ou do mar Índico ou ainda acionando uma manivela que fazia saltar asas das laterais do veículo entre cúmulos nimbus e estratos cúmulos graças a esse livro fui entendendo a história dos modernistas em 1919 é o que parecia o doutor Oswaldo Cruz havia criado um tônico fortificante feito com uma raiz coletada na Amazônia por ninguém menos mas também ninguém mais do que Cândido Rondon experimentos secretos com soldados brasileiros logo mostraram que um homem sob efeito do tônico era capaz de levantar toneladas e dar saltos de 5 metros de altura mas doutor Oswaldo Cruz não queria que esse tônico fosse usado para a guerra fez relatórios falsos para enganar o exército dizendo que o tônico não tinha efeito nenhum e que era uma relislenda indígena mequetrefe em seguida chamou seu amigo poeta Mário de Andrade e lhe mostrando um frasco com um líquido turvo amarelado disse use isso sabiamente use isso para arte use isso para criar uma literatura autenticamente nacional Mário bebeu do frasco e soltando um urro rasgou as vestes saltou 6 metros no ar ficou todo musculoso e suado com seus peitorais se contraindo espasmodicamente Mário de Andrade gritou anauê por uma literatura feita com a sintaxe do povo isso isso aprovou paternalmente o doutor Oswaldo Cruz um crânio naquela mesma noite Mário de Andrade usando os farrapos das roupas que tinha posto de manhã invadiu a casa de um poeta parnasiano tísico que morava na aclimação Vitorino Sampaio e na frente dos filhos assustadíssimos do poeta quebrou todos os dedos da mão dele escreve mais um Alexandrino escreve seu besta berrou Mário de Andrade rindo maniacamente e saindo pela janela os parnasianos nessa época haviam se juntado num grupo de vilões fortalecidos todos com um estoque gigantesco de licor de ambrosia que ninguém menos que o poeta francês careca Le Conte de Lille tinha roubado dos deuses do Olimpo Raimundo Correia Alberto de Oliveira Francisca Júlia e até Olavo Bilac formavam o grupo junto com um babuíno assassino o opiômano chamado Fanfarra eles se reuniam no topo do edifício Sampaio Moreira usavam togas por cima dos músculos desmedidos e falavam uns com os outros em endecacílabos dactílicos acentuados nas quartas sétimas e décimas sílabas às vezes simplesmente saiam na rua e batiam nas pessoas que começavam frases com pronomes frases com pronomes o Brasil inteiro implorava que alguém desse cabo deles me ajudem me ajudem berrava na Liber Badaró um dia um vendedor de biju sendo espancado brutalmente por Francisca Júlia a poetisa de alma infantil nisso aparece Maru de Andrade usando um uniforme improvisado de borracha com a letra M de Macunaíma estampado no peito alto lá a poetisa de cabreúva seu reinado de terror acabou gritou o modernista trocaram sopapos durante cerca de 20 minutos toda a lateral da loja de armarinhos pondé e continho ficou encharcada de sangue super heróico em um dado momento a multidão tomou coragem e foi ajudar a bater em Francisca Júlia com raiva dos muitos anos de humilhações gramaticais seguiu-se um linchamento sim um verdadeiro linchamento bom eu gostaria de poder dizer que Mário de Andrade se recusou a tomar proveito disso mas na verdade ficou berrando batam nela meu povo meu povo mulato meu povo cafuso meu povo mameluco da Líbero Badaró e Gonzaga Duque meu povo esquina da Ida Alfonso Martins com Jucapitanga meu povo armazéns da Vesquelaupato ei lá ei lá lá brusundunga boa dos meus bofes fuzuê danada dos mil capões do Anhangabaú bundungo açu é tinhaço é porama é piraquê o povo talvez tenha ficado confuso com esses incentivos mas continuou linchando a vilanesca poeta de Cabreúva e logo Francisca Júlia batia em retirada sangrando e lançando em datílicos iâmbicos um último xingamento ao mascarado desconhecido esses eram os modernistas legal né ao acordar daquele transe Orfeu me apontou um prédio na beira de um precipício era o teatro municipal que mais pariderna ou moderna eu posso enfim ele disse que os modernistas estavam presos ali bem as vezes fugiam a maior parte do tempo fugiam chegando até a deixar o submundo para trazer novidade a outros domínios outros mundos inclusive o nosso pensei que seria mais cruel pena mais cruel punição prendê-los numa galeria de arte clássica com acesso só aos grandes autores e artistas que rejeitaram imagine o Oswald de Andrade aprendendo a respeitar Shakespeare Mário não podendo falar o tupi que ele mesmo havia criado e tendo que ler só latim Tarsila tendo que imitar Rambran Benedito Calisto mas isso talvez fosse uma cura não uma pena não estivesse no submundo nem desejava o sofrimento de cada um deles pessoalmente mas o inferno bem sabemos tem amplíssima imaginação para a dor o senhor das trevas os havia prendido numa semana de 22 eterna uma semana que não acabava ali realmente me apiedei deles Mário de Andrade eternamente comovido por seu solipsismo me apiedei de Anitta Malfatti amarela de tanto ver seus quadros e o Oswald enlouqueceu ainda mais tudo que dizia era uma piada e praguejava todos aqueles que não seguiram todas as suas ordens arrisca magua bandeira Drummond traidores dizia traidores Tarsila do Amaral bem é difícil dizer com o rendo é o que se passou com ela antigamente eram Radamanto Minos e Eco os juízos do submundo sempre guardando a boca do inferno quando o Abapuru chegou ali no entanto devorou os três um por um bem isso parecia uma solução para ela mas quando sua mãe chegou um pouquinho atrasada e pediu passagem já que ela só o havia ensinado a ser vanguardista essencialmente a tentar contra o passado sem buscar entendê-lo ele a devorou é triste eu sei mas alguns acreditam que nesse momento ele regurgitou o bispo Sardinha eu acredito eu acredito Sísifo bem coitado o haviam convencido que o que ele fazia era arte conceitual que na terra ele teria ficado milionário por entrar numa galeria nu com seu corpo grego e levantar uma pedra só para deixá-la cair e de novo levantá-la só para deixá-la cair lamentaram os modernistas o fato de a tradição greco-romana não reconhecer tal gênio tão real tão simples Sísifo sentiu naquele momento que a morte o havia infinitamente superado em deboche Tântalo não passou despercebido logo interpretaram como o próprio artista ou o artista próprio que nunca alcança o que busca sim Tântalo os condenados ressentiam a vinda dos modernistas a seu reino dizem alguns que o inferno piorara desde a antiguidade piorara perguntei pelo menos diziam eles antes poetas vinham cantar aqui embaixo mas agora nem vem ou se vem a música que cantam nos faz querer todos morrer de novo e só não os matamos porque não os queremos aqui por toda a eternidade outrora Ulisses nos visitava procurando o caminho de casa sua bela Penélope hoje os artistas chegam aqui e pensam que encontraram sua casa Enéas como esquecê-lo veio buscar seu pai hoje os poetas tentam matar seus mestres e falando em mestres as margens do rio da memória de repente apareceram os mais elevados cultores da beleza e da verdade sim todos aqueles que idolatrava todos realmente estavam todos ali estavam ali em coloco intenso como se depois de mortos pudessem mais facilmente dialogar sopesando um as palavras do outro quando ouvi minha própria língua vindo daquele burburinho literário me aproximei de um grupo de poetas notei logo que não era o sermão vernacular que utilizavam mas falavam só por versos sonetos estavam falando suas próprias obras perceberam-me miraram todos quietos por alguns instantes e Orfeu me tocou o braço explicando que chegava a hora de ouvi-los como a oráculos devia ouvi-los com toda atenção prestando atenção não somente ao conteúdo mas também a forma sim a forma é capital o molde é capital tudo que diziam era especialmente dito para mim e como diziam também o primeiro a romper o silêncio foi Mário Quintana me lembrando que meu fim ainda não havia chegado da vez primeira em que me assassinaram perdi um jeito de sorrir que eu tinha depois a cada vez que me mataram foram levando qualquer coisa minha hoje dos meus cadáveres eu sou mais desnudo o que não tem mais nada arde um toco de vela amarelada como o único bem que me ficou vinde corvos chacais ladrões de estrada pois dessa mão avaramente adunca não haverá onde arrancar a luz sagrada aves da noite asas do horror voejai que a luz trêmula e triste como um ai a luz de um morto não se apaga nunca cataventos Mário Quintana a próxima voz que rompiu o silêncio era suave delicada tão bela que me fazia querer cantar com ela a próxima voz motivo Cecília Meirelles eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa não sou alegre nem sou triste sou poeta irmão das coisas fugir dias não sinto gozo nem dormir atravesso noites e dias no vento se desmorono ou se edifico se permaneço ou me despaço não sei não sei não sei se fico ou passo sei que canto e a canção é tudo tem sangue eterno a asa ritmada e um dia sei que estarei mudo mais nada a me exortar a me exortar despontou uma voz um tanto peculiar independente de minhas circunstâncias dizia que devia cantar e 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 cantar Amém. Não deixavam de brotar poetas, não faltava ninguém até aquele de quem eu havia me esquecido. Um tal de Bruno Tolentino. Celebrar este mundo, de Bruno Tolentino. Celebrar este mundo, adivinhando a incurável leveza, a inabalável certeza do esplendor interminável da luz de Deus, a aurora ruminando para sempre a quietude do imutável. Somos reflexos dessa luz, um bando de flamingos ardendo, misturando-se ao sol nascente, ao inimaginável incêndio indescritível, todo asas, todo luz. Somos feitos como brasas, abrindo o voo, somos como o voo dos flamingos em brasa ao oriente. E nunca há de apagar-se aquele ardente sol perfeito que nele se espelhou. E, enfim, alguém que não sabia poder reconhecer, alguém que procurei por muito tempo sem saber, era ele mesmo. O mais vilipendiado dos parnasianos. Talvez o nosso poeta mais morto e ainda mais eloquente, Olavo Bilac. Última flor do lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clagor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste, o teu aroma, de virgem selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude, doloroso idioma, em que na voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Quase que invocado, a língua mesma portuguesa, aquele orgulho lusitano, última flor do lácio, falou, falou, não, não ele, mas dele, era Manuel Bandeira, ex-modernista, talvez, mas ainda assim Manuel Bandeira. A Camões, Manuel Bandeira. Quando na alma, apesar de tua raça, a névoa da apagada e viu tristeza, busque ela sempre a glória que não passa em teu poema de heroísmo e de beleza. Gênio purificado na desgraça, tu resumiste em ti toda a grandeza, poeta e soldado, em ti brilhou sem jaça, o amor da grande pátria portuguesa. E enquanto o fero canto ecoar na mente da estirpe que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente, não morrerá sem poetas nem soldados, a língua em que cantaste rudimente, as armas e os barões assinalados. Ao ouvir tão belo canto emanar daquele grupo tão seleto, se achegaram um a um os poetas mais passados, Dante, Virgílio, e lá no fim, meus olhos me mentiam, era Homero, inspirado pela admiração que tinha por eles e pela poesia que acabara de escutar, declarei sem saber que verso era, mas sim o que cantava. Camões, poeta Caolho, teus versos são ferro em brasa, a tua língua é minha casa, as palavras que eu escolho das as chaves, das o molho e eu destranco o universal. Ao zarpar de Portugal, ancorei em Grécia ou Roma, a verdade assim se soma ao teu canto genial. Dante, porque é parecido teu pecado com o meu, mas tu viste a terra e o céu e com verso tão escorrido já cantaste arrependido no meio do teu caminho. Contigo não vou sozinho, com Virgílio e uma Beatriz vou buscar pela raiz construtores do meu ninho. Ovidio, vês, conservaste toda a nossa tradição, junto a Roma, o lar, fogão, metamorfoses cantaste e a tua obra é como o maste que sustenta a história inteira, já que a musa tão faceira te soprou nas tuas orelhas, desde Arcádia com as ovelhas, desde Baco com a parreira, Virgílio, quase profeta da veterum sapiência, controlador da frequência, amor da musa dileta, sinônimo de poeta do mundo, guiando o bardo Dante e a nós todos que a constante de teus pés sempre imitamos, pois queremos ser albanos por estilo tão possante. Exíldo, eu vejo o quanto desmereceu só por ira o filósofo tua lira, disseram ser certo espanto, fizeram calar o canto, tentaram matar a musa, quanta teoria escusa, em princípio era aqua, com uma teoria fraca, a ciência sempre abusa, Homero, poeta cego, como posso dever tanto a ti que com tanto espanto descreves tão bem meu ego e se eu devo, nunca nego, devo-te por odisseu, devo-te pelo que é meu, tudo aquilo que eu disser, pagarei quando puder, se o meu fado for o teu. Poema do próprio Magíster Clícines. Magíster